Música Hoje nós vamos conhecer mais um ponto turístico aqui em Santos que projeta o nome da cidade no mundo. É o Museu Pelé, que conta a trajetória do maior atleta do século XX. Ele fica no centro histórico, num dos casarões do bairro do Valongo preservados historicamente. São mais de 4 mil metros quadrados de vídeos, fotos, áudios, chuteiras, bolas, acessórios que o atleta usou durante toda a trajetória dele no esporte mais popular e apaixonante do mundo. Vamos bater essa bola? Música Para quem não sabe, Edson Arantes no nascimento, Pelé, o rei do futebol, não nasceu em Santos. Ele nasceu em 1940 em Três Corações, Minas Gerais, onde ele também passou a infância. Esse ano, em outubro, ele completa 81 anos. E esse boneco aqui atrás de mim foi uma homenagem do Museu do Futebol em São Paulo pelos 80 anos dele no ano passado. E foi doado pra cá. Música Com 7 anos, Pelé reuniu uns pedaços de madeira e com a ajuda do tio fez essa caixa de engraxate. Sim, porque a infância dele foi simples. E o primeiro dinheirinho que ele ganhou com esse serviço, 400 réis, ele guardou nesse cofrinho aqui. Sabe o que ele comprou com o dinheiro? Este rádio, em que o Pelé e o pai dele, o seu Dondinho, ouviam as partidas de futebol. Foi nele que os dois ouviram os comentários da derrota do Brasil na Copa de 1950. Foi a primeira vez que o Pelé viu o seu Dondinho chorar. E quando ele prometeu que ganharia um Mundial, o que aconteceu oito anos depois. De arrepiar, né? Música No final do século XIX, surgiu um boato em que Santos poderia ser a capital da província de São Paulo. Em um português, o Manuel Ferreira Neto, ele construiu um dos prédios para ser sede de governo. O que acabou não acontecendo. E ele é o mesmo que construiu a casa da Fontaria Azulejada, inclusive, na ocasião. Depois da morte dele, o sócio construiu o casarão ao lado, que juntos formava o maior conjunto arquitetônico do estado de São Paulo, da província de São Paulo. Até que no final dos anos 80, na metade dos anos 80, um dos casarões, ele foi destruído por um incêndio. E sete anos depois, o outro casarão foi destruído por outro incêndio, ficando totalmente em ruínas. Até que agora, no começo do século XXI, os prédios foram totalmente reconstruídos, só tinham três, quatro paredes, foram totalmente reconstruídos para abrigar o Museu Pelé, que foi inaugurado em 2014. E desde então, são sete anos contando a história de toda a vida e a carreira do rei. Aqui, outra curiosidade histórica, a réplica do contrato que o Pelé assinou com o Santos em 1956. Na foto, o registro histórico do momento. E aqui, o papel que deu início a um ídolo mundial. Todo acervo que a gente tem, a grande maioria, foi doado pelo próprio Pelé. Era o acervo pessoal dele mesmo. Então, a gente tem camisas, chuteiras, proféus, medalhas, fotos. Tem a placa, que deu origem ao gol de placa, vamos dizer assim. A placa do gol de placa está aqui. E o principal, que eu acho que talvez uma das coisas mais importantes que tem aqui, é a bola de ouro, que é o maior troféu que algum jogador pode ganhar. Que o Pelé não concorria à época dele e foi feita uma revisão. Se ele concorresse na década de 60, ele teria vencido sete vezes, coisa que até hoje ninguém ganhou. Então, aqui a gente tem uma bola de ouro em homenagem à carreira dele, que vale por sete. A parte da exposição é dividida em dois espaços distintos. A parte do térreo da exposição é a linha do tempo, que conta a vida do Pelé como um todo. Desde a infância até a conquista da bola de ouro. Depois, nos outros andares, a gente tem uma exposição chamada de quatro copas e um rei. Sendo que das quatro copas que ele disputou, ele ganhou três, que é o único jogador na história a ganhar três copas do mundo. E não dá para falar de Pelé em Santos, sem contar a trajetória dele no time da cidade, né? Pois é, o Pelé veio jogar aqui na Vila Belmiro aos 15 anos de idade, já adolescente. E impressionou o treinador da época. Ele fez 13 gols em 13 jogos. Já era uma promessa no futebol. Depois ele foi para o futebol profissional, com nomes como Pepe, Mingal, Vildor Val, entre outros. E teve uma série de passagens importantes. Poderia ficar aqui a semana toda falando delas. Em resumo, ele fez 1.091 gols com a camisa do Peixe. Não é para qualquer um, né? Para quem gosta de futebol, mesmo não sendo fanático, tudo aqui deslumbra, tudo tem história. E sabe o que é mais legal? Tem uma sala que nesse momento está fechada ao público, mas é claro que a gente vai mostrar, que é a sala do Pelé, onde ele pode receber a família, os amigos, o que ele quiser. Uma sala com as proporções e o carinho que só um rei merece. É a sala do Pelé. É uma sala que fica fechada. Não é qualquer hora que as pessoas têm acesso a ela. É uma coisa que cria uma mística em torno disso também. É a sala do rei. Para finalizar, na saída tem essa lojinha onde você pode adquirir camisas, bonés, meias, acessórios. Todas aquelas lembrancinhas para guardar de recordação. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu vou quebrar agora o protocolo, porque eu sou Santos e Pelé de coração. Eu espero que vocês tenham gostado.